Oi, meu nome é Sheila, eu sou professora de arte da escola 7 de setembro e eu queria dividir uma aula que fiz com meus termos de 500 anos sobre um artista que trabalha com móveis, o Alexander Cowder. Oi, aqui é a Prof. Sheila, tudo bem, gente? Estou fazendo esse vídeo aqui para as turmas do 5º A e do 5º B para falar de um artista que a gente está trabalhando nessas próximas duas semanas que chama Alexander Cowder e a gente está trabalhando com ele porque a gente vai fazer um trabalho de móveis. Muito bem. Antes da gente começar a fazer o trabalho, eu sempre digo que é importante a gente buscar referências, né? Claro que quando a gente está em aula, a profecia traz imagens, fala do artista. Como a gente está longe, é difícil às vezes por conta de a gente pesquisar e ir atrás, mas a gente vai fazer o possível, certo? Eu vou falar um pouco do artista, falar um pouco dessa técnica que a gente vai fazer e depois a gente vai montar um móvel simples, só para a gente aprender quais são as questões aí que a gente tem que cuidar para a gente fazer um trabalho bacana, certo? E, enfim, vamos começar. Bem, por que que móveis tem a ver com Alexander Cowder? Porque ele foi um dos primeiros que trabalhou, que foi um dos primeiros artistas que trabalhou muito com essa técnica. Talvez vocês já tenham ouvido falar de móveis, já tenham visto algo parecido em decoração e vocês talvez nem imaginassem que isso era arte, não é mesmo? Bem, Alexander Cowder, então, ele não foi sempre um escultor. Móveis é um tipo de escultura. Para a gente entender, tá? Geralmente, quando a gente pensa em escultura, a gente pensa em duas estátuas, objetos modelados com argila, coisas pesadas e para arte, certo? Eu tenho aqui uma mini escultura, que ela é feita de mármore, que é um tipo de pedra, tá? Mas claro que a gente tem esculturas muito gigantes, né? Principalmente os artistas que a gente estuda, mas só para a gente pensar qual é a diferença de uma escultura comum para um móvel, tá? Os dois são tridimensionais, ou seja, tem altura, tem largura. Para a gente poder ver uma escultura, é que no caso ela é pequena, né? Então, a gente gira ela para a gente poder ver todos os lados, né? Não é longa? Ela é fixa. Se ela fosse gigante, a gente teria que caminhar em volta dela para a gente poder ver todos os ângulos e todos os detalhes na sua volta. No caso do móvel, a lice se movimenta com correntes de ar muito sutis, porque ele é muito leve e também tem toda a questão do equilíbrio, tá? Muito bem. Os móvels entram dentro de um tipo de arte que a gente chama de cinética, que tem a ver com o movimento. Existem áreas cinéticas que são engenhocas nefônicas que se movimentam, existem os móveis que se movimentam simples correntes de ar. Já fazem eles se movimentarem. E isso cria todo um jogo de formas, de movimento. Outra coisa legal para a gente pensar do Calder é as formas que a gente chama de abstrato. Por quê? São formas que não são bem geométricas. Tem círculos, tem formas que a gente não consegue iluminar. Aqui atrás eu fiz algumas formas. Eu pesquisei o trabalho dele para ver essas formas que ele usa. São meio triangulares, às vezes parecem gotas, às vezes parecem formas geométricas. São mais arredondadas. Enfim, ele tem toda, a gente chama de abstrato porque, enfim, não é uma estrela, uma árvore, um elefante. Enfim, são formas, são cores. Ele usa cores abstratas. Abstratas, não. Ele usa cores primárias. Abstrata é a forma. Então, ele usa o preto também, né? Além das primárias, que é o amarelo, azul e o vermelho. Então, algumas questões para a gente pensar, tá bom? Então, depois que a gente já pesquisou vários trabalhos dele. E é legal não ver só as imagens paradas. É legal ver os videozinhos, porque o fim do trabalho dele tem toda a questão do movimento, tá? Bom, quando a gente fala de movimento, de leveza, de abstração, a gente tem várias coisas envolvidas. E a gente pensa, tá, então ele pendura esses elementos, que são elementos bidimensionais, vira um objeto tridimensional, que cria todo esse jogo de movimento, de cores, de que nunca, ele nunca vai ser fixo, né? Sempre vai criar vários desenhos diferentes no espaço, certo? Bom, tem outra questão muito importante, que... Ah, então tá, vou pegar os elementos, vou pendurar lá e tá pronto. Outra questão muito importante é o equilíbrio. Para a gente montar esse trabalho, a gente tem que pensar como equilibrar essas formas nessas estruturas que são tão levinhas e sutis, certo? Então, assim, depois que eu pesquisei as formas que eu vou usar, que material que eu usei? Caixa de papelão, caixa de sapato, de embalagem, enfim. Algumas caixas já tem cores. De repente, se vocês não quiserem pintar, vocês já podem pegar já colorido. Eu pensei em usar o EVA também, mas usar o EVA muito levinho, ele se entorta, que nem que fossem pecinhas que ficassem meio, bem retinhas, tá? Eu colori algumas peças, algumas partes do papelão. Claro que tem toda a questão que, às vezes, não vai ficar exatamente na cor, por isso que a gente pode... Tudo em ágio a gente pode adaptar e pensar como fazer, né? Eu pintei com tinta, mas se vocês quiserem pintar com outro material, cantinho, giz, enfim. Ou tentar usar EVA, fazer uma experiência também, é bacana. Depois que eu cortei vários pedacinhos e desenhei as pecinhas, que eu vou usar no meu móvel, certo? Recortei. E outra coisa que a gente tem que pensar é como essa pecinha vai ficar pendurada. Vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Que maneira eu quero que ela fique no espaço, tá? Eu usei um furador, mas vocês podem usar qualquer... O próprio palitinho, né? De churrasco e de azar, ele tem uma pontinha. Então, eu decidi que eu quero furar ele pra ficar pendurado por aqui, tá? Vou furar várias pecinhas. Vou ter, vou precisar de palitinho churrasco, tesoura, vai dar um desenho, fita e, muito importante, né? Barba, um desenho mais fininho. Dá pra usar o de nylon, o lua. Não vai ser muito grosso, porque daí não fica muito bacana. Tá bom? Eu cortei a pontinha dos palitos churrasco, né? Pra gente não se mexer. Vamos fazer uma estrutura mais simples que essa, pra gente entender essa questão do equilíbrio, certo? Vamos começar com o palito, então. Vamos pegar um pedaço de barbante. Já de cara, a gente já vai se deparar com a questão do equilíbrio quando a gente for amarrar o barbante mais ou menos no meio do nosso palito, tá? Amarrei. O nó dos nós. Não tá bem no meio. Mas o bom do barbante que a gente pode... O que que a gente faz? Ele não está equilibrado. A gente vai movimentar... Esse nó. Deixa eu cortar aqui o excesso. E achar o ponto de equilíbrio dele, que é o nó meio. Parece que não dá certo, mas dá certo. Mas é muito sutil e delicado. Ó, esse já vai ser o nosso começo do móvel, certo? Posso fazer uma argolinha aqui, pra gente poder pendurar ele. E começar a montar nossas partes. Vou tirar esse aqui, por enquanto. Pra gente usar essa estrutura, né? Vou pendurar aqui, pra gente começar a ver se vai dar certo, se está equilibrado. Enfim. Ó. Bem, 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 bem. Certo? Então, vamos começar assim. Pendurar uma pecinha em cada lado. Mas, como isso vai dar certo, se as peças tem também strength? Bom, a gente vai fazer todo esse jogo de ficar movimentando, pra achar o ponto de equilíbrio. Certo? Eu já... Furei uma morela. Vou furar uma vermelha. Vou... Furei uma azul. E uma de preta redondinha. Bom, eu posso começar pendurando uma bem no meio, já que a gente tem essa linha do equilíbrio, que vai ficar já no começo. o nosso móvel. Corto o barbante, passo o barbante aqui, a móvel peça. Dois minutos pra ficar bem frio. Corto o excesso aqui, e vamos marcar aqui bem no meio. Vamos ver se ele vai continuar equilibrado, ou se a gente vai ter que movimentar. De novo, esse nozinho. Não aperta muito, que se a gente tiver que movimentar ele. Tem que ter... Um favor. Corta esse excesso, que também pode influenciar muito esse resultado. Vamos ver. Com o trabalho com esse peito, muita paciência. Tá. Agora a gente vai pendurar uma pecinha de cada lado, e vamos achar esse equilíbrio. Terminando. Já que eu fiz desse tamanho, vou fazer mais comprido, né? A altura também é legal a gente pensar que, né? A gente tá criando todo um jogo de composição de formas no espaço, né? Então, vamos botar todas na mesma altura. Vamos fazer esse jogo pra ele ficar bem dinâmico. Tá bom? Agora aqui o vermelho. Vamos amar. Quando eu amar esse lado, obviamente ele vai pender, ele vai cair, todo o peso pra cá. Como quando a gente brinca de gangorra, né? Quando a gente tá brincando de gangorra, a gente tá brincando com equilíbrio. Quando tu senta de um lado, do lado do outro, se uma pessoa faz o peso, tu levanta. Quando solta o peso, o peso da outra pessoa desce e o lado sobe. É a mesma coisa. Tá? Amorrei. O que vai acontecer? Vai espencar pra um lado. Agora eu vou pegar mais ou menos do mesmo, que eu não vou... Deixa eu ser igual, mas... Eu tiro. E vou pender do outro lado. Passo de um lado. Vou tirar aqui o excesso. Tá? Agora vamos... É assim que ficou um pouco mais curtinho. Essa parte do periante. Tira pra... Mantenha a gente achar o equilíbrio. Será que vai dar certo? Vamos arrumar. Duas vezes. Vamos ver. O que que a gente faz? O outro lado ainda tá pesado, ó. Quando a gente traz ele mais pra dentro, ó. Ele já movimenta. Agora o lado de lá vai pesado. Vamos ver se eu quiser mais pra cá. Um pouco de mais. Temos o equilíbrio. Percebam que desse lado a gente tem uma peça menor. Também o fato do o barbante ser mais curto faz com que ela fique menos pesada. Então a gente tem mais palito. O que equilibra a composição. Aqui uma peça maior. Um barbante mais perfeito. A gente traz pra cá. E tem esse equilíbrio das formas. Então assim, esse é só o começo pra gente começar a trabalhar. A gente pode fazer como eu fiz esse outro. Esse é mais complexo, né? Eu fiz um um X e uma coisa em cada uma das pontas eu pulei outro. Outra alçada aqui. Tem mais dois. Eu também fiz montagens com um durado no outro. E a gente vai construindo esse jogo um jogo de equilíbrio de formas, de formas, de formas, inspirados no nosso artista Kauzer. Tá bom? Espero que vocês façam experimentos. Espero que vocês façam, consigam construir formas, equilíbrios bem bacanas. Mandem fotos em vídeo sobre o vídeo como se mostra de álbuns em qualquer política e chão. Tá bom? Beijo, tudo, até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto